Já pensou em ter um canal de sucesso no YouTube sem precisar gravar vídeo? Queria usar sua voz e ainda ganhar dinheiro sem ter inscritos? Existe um método muito simples pra você gerar renda online com vídeo no YouTube sem aparecer, sem sair de casa. Você vai poder conquistar sua liberdade financeira e liberdade de tempo trabalhando quando você quiser e onde você quiser. E pra ter acesso a tudo isso, acessa o link aqui na descrição pra conhecer o treinamento. Lá você vai descobrir o passo a passo pra criar um canal backstage, ganhar audiência e gerar renda com um ou vários vídeos, vários canais sem precisar aparecer. Toca na descrição, confere, valeu! O mundo não deve nada pras pessoas normais. São os anormais que mudam o mundo, segundo meu amigo Beto Carreiro, que fez em Santa Catarina, numa cidade pequena, o maior parque da América Latina. Era um visionário, um sonhador, uma pessoa única. Graças a Deus o filho dele tá indo muito bem, lotado o parque, porque ele não acreditava naquilo que todo mundo falava, e sim em sonhos. E os sonhos, às vezes, que nós temos, é tão doido que as pessoas que você vai falar do teu sonho e dizer, não, isso aí não vai dar certo. Normalmente, o pessimista torce pra que você vai mal. Ah, sim, porque ele fica confortável. Como ele não tem capacidade de fazer e não quer fazer e não quer trabalhar, ele torce que você não faça. Então, olha, não faz, que vai dar errado. Ele tá torcendo pra que você não consiga, porque senão ele vai falar, pô, o cara conseguiu, eu não consigo. É muito fácil o cara ser pessimista. O difícil é você ser otimista. Eu gosto muito daquela frase, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Muitas pessoas me perguntam, Luciano, um dia você imaginava que teria uma empresa do tamanho que tem? Jamais. Jamais. Quando eu comecei a van, eu pensava em ter uma loja boa, né? Uma loja boa, loja grande. E logo, dois, três anos depois, a gente saiu de 45 metros quadrados, 2 mil, 1986, pra 1989, ter uma loja de 3 mil metros quadrados. Então, aumentou muito de um funcionário pra 150 funcionários. Quando eu comprei uma fábrica colada na nossa empresa, ela tinha 11 mil metros quadrados, esse novo espaço, depois. Construí dali da frente de 3 mil, construí uma de 8 mil, e aí surgiu um espaço de 12 mil metros quadrados. Quando eu comprei esse 12 mil metros quadrados, eu falei pra um monte de gente, nunca mais vou precisar construir. Isso era 1985. Eu disse, nunca mais vou construir com 11 mil metros quadrados. Hoje a van tem 1.5 milhões de metros quadrados construídos. Não, é impressionante mesmo essa parada da van. Em toda cidade você vai ter uma van, tá ligado? Isso é... Até tem umas pessoas que questionam, assim, se, tipo, é rentável estar em tantas cidades, assim, se consegue ter lucro. Porque, às vezes, tem uma cidade que é pequena, tá ligado? E tem uma puta van gigantesca. Mas nós não colocamos a van pra aquela cidade. Nós colocamos aquela van pra aquela região. Então, às vezes, eu tenho lojas... Eu tenho uma loja com 25 mil metros, 25 mil pessoas numa cidade, e no outro lado do rio tem mais 25. Só que a gente atende uns 150 quilômetros ao redor. As pessoas saem no final de semana. Uma coisa importante, as pessoas que vivem em cidade grande, que nem vocês, tem tudo muito próximo. Mas acaba se estressando muito durante a semana. E o que acontece no final de semana? Doido pra ficar em casa sem fazer nada. Ou sai de casa e tem um shopping aqui, tem um cinema ali, tem uma loja ali. O que que faz as pessoas do interior? O verdadeiro Brasil. Pessoas que acordam cedo, trabalham muito, dormem tarde, mas vivem de uma maneira muito tranquila. Chegam no final de semana, elas pegam a família, e vão passear. E vão passear aonde? Na van. Pode crer. Nós temos lojas com área de alimentação, com estacionamento, lojas grandes, com cinemas. Temos lojas que acabamos agora de inaugurar em Canela, no Rio Grande do Sul, quatro salas de cinema. Então as pessoas acabam de ir passear na van e até compraram alguma coisa. Virou um shopping. Virou um centro de entretenimento. Pode crer. De encantamento. Então é esse o modelo que nós montamos, isso lá atrás. E nós não seguimos para cidades grandes. Nós não temos nenhuma loja em São Paulo, aliás, temos agora aí na Marginal. Rio de Janeiro não temos, Belo Horizonte não temos, mas nós temos no interior de Santa Catarina, no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Paraná. No interior de São Paulo, nós temos 35, 40 lojas no interior. Começa lá em Araçatuba. Nós começamos por Presidente Prudente, fomos lá, e viemos para cá. Nós temos lojas, agora vamos abrir, agora Natal, lá no Rio Grande do Norte. As capitais do Nordeste, nós estamos colocando em todas. Vai acabar o ano, só vai faltar Fortaleza, não será? Onde vamos chegar lá? E vai faltar no Amapá e em Roraima, só. Então nós estamos praticamente em 24 estados brasileiros, seguindo sempre pelo interior do Brasil, aonde as pessoas são carentes de lugares para passear, aonde o povo é um povo diferente. Faz sentido, eu acho que talvez esses negócios da Estátua da Liberdade viram um marco turístico também da Paraná, as pessoas querem ver, pô, quero ver a Estátua da Liberdade da Havã, Grandona, você está no interior. As nossas lojas, abrimos uma loja agora em Maceió, linda, maravilhosa, milhares de pessoas, abrimos duas, três semanas atrás, ou mês passado, em Manaus, uma loucura a nossa loja, quero mandar um abraço para Manaus. O Brasil é muito grande. Isso é verdade. O Brasil é um continente, quando se fala na Itália, na Espanha, em Portugal, na França, na Alemanha, na Suíça, se tem na mente países poderosos, porque eles construíram isso em dois, três mil anos. Mas o Brasil é mais poderoso. Nós temos recursos naturais, nós temos sol, nós não temos furacão, não temos terremoto, nós temos duas, três safras por ano, nós temos tudo para conquistar o mundo e melhorar a qualidade de vida do cidadão brasileiro. O que precisamos é ter governos que venham sem ideologias furadas, que deixem o povo brasileiro trabalhar. Pode crer. Você tem alguma área de e-commerce, não? Hoje o e-commerce representa de cinco a dez por cento do nosso negócio. Entendi. Então, nós estamos em todos os estados, quase, com lojas enormes, com depósitos enormes, e nós temos o famoso Omnichannel, que diz que o cliente escolhe de que forma quer comprar. Verdade. Então, o cara compra na loja, compra no site e recebe em casa, ou compra no site e recebe na loja. Então, a gente enche os caminhões, leva a mercadoria para todo o Brasil e o cliente escolhe a maneira melhor que vai comprar. Ele quer comprar na loja, não precisa pagar frete. Ele quer comprar no site e buscar na loja, não precisa pagar o frete. Ele quer comprar em casa e receber em casa, ele precisa pagar o frete. E nós somos muito competitivos, temos preços maravilhosos. Imagina, é um copo desse aqui lá na van, estava 29, acho que agora com a coisa 39, 49, depende do preço, né? Vendi até agora recentemente um copo lindo, maravilhoso desse, por 29,99. É muito barato, porque nós vendemos grandes volumes. Então, nós entendemos que o futuro já começou. E a van é uma empresa de futuro, do futuro. o futuro. O que é isso?